Parece matéria repetida, não estou repetindo a matéria não, tá? Teve mais um roubo à residência hoje, mais um, dessa vez na Zona Morte. Ainda bastante abalado e assustado com tudo o que aconteceu, o proprietário da casa ainda tenta confortar os familiares. Pedir para Deus, em terceiro nosso favor, né, para que Deus possa, se for da permissão dele, recuperar os dois veículos e os bens, né. Mas a parte mais importante para mim é a minha família, minha esposa, minhas filhas e minha tia. Porque, graças a Deus, né, estão bem. Uma das vítimas estava chegando aqui na casa quando foi rendida também. Os quatro marginais eram bastante violentos e ameaçavam as vítimas a todo momento. Os bandidos fugiram levando dois carros da família, além de outros vários objetos. Esse foi o terceiro roubo à residência somente hoje em Londrina. O crime desta vez aconteceu no Jardim Marieta, na Zona Norte. Luciano Ribeiro ainda tem esperanças de recuperar os bens que foram levados pelos criminosos. É, nós agora vamos pedir para Deus, em terceiro nosso favor, né, para que Deus possa, se for da permissão dele, recuperar os dois veículos e os bens, né. Policiais militares chegaram rápidos no local, mas até o momento ninguém foi preso. Minha tia veio nos visitar, né, e assim que ela entrou, encostou um carro e dois elementos dentro de casa. É, prenderam a minha família dentro do quarto, reviraram a casa e quase agrediram a minha tia, na verdade, ameaçaram. E levaram alguns bens materiais nossos, né, e os dois carros, tanto o meu como o da minha tia. Graças a Deus a família está bem, ninguém foi baleado, graças a Deus, né. Os dois veículos, infelizmente, até agora não foram encontrados. A polícia militar, o pessoal da quarta cia, empenhada para ver se encontra os dois veículos e também, principalmente, os bandidos que estão folgados demais, gente. A polícia militar, o pessoal da quarta cia, empenhada para ver se encontra os dois veículos e dois veículos.